Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Retomada da geração de empregos. Em abril foram abertas mais 115 mil novas vagas, o melhor resultado para o mês de abril dos últimos cinco anos. Houve crescimento nos postos de trabalho em todas as regiões do Brasil. Nos primeiros quatro meses do ano já são quase 337 mil novos empregados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e foram comemorados pelo presidente da República, Michel Temer. No mês de abril, dados do Caged, nós tivemos mais 115 mil 898 postos de trabalho. Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. Em todas as regiões brasileiras, teve mais gente sendo admitida do que demitida. São Paulo foi estado com mais contratações. O salário médio das novas vagas foi de R$ 1.532,32. A área de serviços foi a que mais cresceu em abril, com 64 mil novos postos. O destaque desse setor foi o comércio e a administração de imóveis. Esse dono de imobiliária diz que a empresa está crescendo e, com isso, as contratações estão voltando. Recentemente, contratamos mais um recepcionista. Não estava mais comportando a demanda de clientes de contatos que nós estávamos recebendo por dia com uma única recepcionista. Então, nós, pensando já em ter mais contatos e ter mais clientes procurando a imobiliária, estamos agora com duas recepcionistas. Depois de um ano desempregada, Isabel Martins Sampaio conseguiu o tão sonhado emprego. Ah, eu estou muito feliz. Inclusive, eu já me matriculei na faculdade para recomeçar meus estudos, que eu não concluí ainda. E assim, quando a gente encontra uma empresa que acredita na gente, a gente tem que valorizar. E a empresa que eu encontrei foi ela. E assim, eu vou fazer de tudo para dar certo. Na sequência de contratações, vem a indústria de transformação com geração de mais de 24 mil vagas. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, as contratações da indústria são importantes porque estimulam o crescimento de outras áreas. Isso mostra que o Brasil começa a investir e começa a comprar máquina e equipamento, o que certamente trará um resultado bastante positivo no futuro. Os dados do Caged foram destaque da fala do presidente Michel Temer durante o Fórum Inovação, a indústria do futuro, promovida pela revista Exame e pela CNI. O objetivo foi debater formas alternativas para desenvolver a indústria brasileira por meio de inovações tecnológicas. Durante o evento, foi apresentado o resultado do estudo do projeto Indústria do Futuro, que mostra que essas tecnologias inovadoras já existem. E o país precisa se preparar para aproveitar as oportunidades que surgem a partir delas. O primeiro desafio é que as empresas coloquem inovação em suas estratégias corporativas e que também elas se preparem, preparem a sua equipe, os recursos humanos, para esse mundo, então, de inteligência artificial, internet das coisas, todas essas transformações que já, de fato, estão impactando a indústria. Casa para quem não tem onde morar e profissão para quem precisa garantir o sustento de toda a família. Em dois anos de governo, o presidente Michel Temer já entregou mais de 60 mil casas, investiu em capacitação profissional e retomou obras que estavam paralisadas. Tudo isso depois de tirar o país da pior recessão da história. Depois de muita espera, aos 80 anos de idade, a dona Maria Luíza conquistou a primeira casa própria. E foi através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou muito feliz, porque sempre, toda a minha vida, eu sonhei um pedacinho de terra para mim, um cantinho para mim morar. E agora Deus me deu, eu tenho certeza que foi Ele me deu. A felicidade da dona Maria Luíza é a mesma de outros 250 mil brasileiros beneficiados pelo programa, que já concluiu mais de 62 mil unidades e vai entregar muito mais. E ainda estamos com mais de 400 mil unidades, quer dizer, moradias, sendo em evolução, em construção em todo o país. E mais de 100 mil unidades, aproximadamente, que estavam paralisadas desde o início do nosso governo. Mais de 60 mil já foram retomadas essas obras. O cenário encontrado pelo governo do presidente Michel Temer, dois anos atrás, tinha recessão, juros altos, desemprego. E para tirar o Brasil da pior crise econômica da história do país, o remédio foi investir. Obras antes paralisadas foram retomadas com o programa Avançar. Os investimentos foram superiores a 130 bilhões de reais e com a conclusão de mais de 7 mil obras em todas as áreas, como saneamento básico, habitação, aeroportos e transporte. No programa Bolsa Família, o governo fez mudanças importantes. A primeira delas foi zerar a fila e as quase 2 milhões de famílias que aguardavam benefício. Além de oferecer um salário e ajudar no sustento das famílias, o governo também oferece oportunidade de emprego. Com o programa Progredir, o plano de ações veio gerar trabalho e renda aos beneficiários. O programa Progredir é extremamente importante, porque ele permite a geração de emprego e a geração de renda para as pessoas, especialmente aquelas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Ele tem três eixos fundamentais. O primeiro deles, qualificação profissional, permitindo com que as pessoas se preparem para entrarem no mercado de trabalho. O segundo é o estímulo ao empreendedorismo. Através de microcrédito, nós já conseguimos emprestar mais de 2 bilhões de reais para pessoas, tanto do Cadastro Único, mas especialmente aqueles do Bolsa Família. E o terceiro é a própria intermediação do trabalho, é colocação no mercado de trabalho dessas pessoas. E a partir de julho, o Bolsa Família vai ter o benefício reajustado. Quem tanto esperou e está feliz com o benefício é a dona Edna Barbosa Gonçalves. Desempregada, ela depende do dinheiro para o sustento da família. Não tinha ajuda de nada. Aí depois que eu passei a receber, não, me ajudou muito. Ajudou ele também, do minha casa, comprar minhas coisas. Antes não tinha nenhum fogão para fazer uma comida. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante aqui, nessa região aqui onde eu moro é muito importante. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.